Música A gente fez dinheiro E lá empurrar o carro Que após o gajo conseguiu seguir Só vai ter a arrancada para o próximo Pá, mete dentro Pá, agora vai estar agora este gajo Sim, tem, traz, traz para cima Música 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 Vou levar-se cá com o tempo do que vir. Eu tenho feito isto logo, dava tanto. Eu tenho feito isto logo na hora. Já está ok. É que o cara juntou muito. É que o cara juntou muito. É que o cara juntou muito.